O governo divulgou hoje um novo calendário para mais um lote de aprovados no auxílio emergencial. São pessoas que tiveram os pedidos reavaliados em outubro. Vamos agora até o Palácio do Planalto conversar com o repórter Glauco de Queiroz, que tem os detalhes pra gente. Olá Glauco, bom dia. Quantas pessoas devem ser beneficiadas? Olá Manuela, bom dia pra você e bom dia a todos. Olha, nesse novo lote devem ser contempladas 95 mil pessoas e o pagamento da primeira parcela será feito amanhã para os nascidos em janeiro. E esse pagamento segue até o dia 20 de novembro, sempre de acordo com a data de aniversário. A segunda parcela será acreditada entre 22 de novembro e 12 de dezembro. Já a terceira, quarta e quinta parcelas entre 19 de novembro e 27 de janeiro. E hoje, quinta-feira, mais de 5 milhões de trabalhadores vão receber, nascidos em novembro, o pagamento do auxílio emergencial e também o auxílio extensão. O dinheiro será depositado na conta poupança digital e o saque estará liberado a partir do dia 5 de dezembro. E a Caixa também paga hoje a segunda parcela do auxílio extensão de 300 reais para os beneficiários do Bolsa Família com o NIS final 9. Manuela. Muito obrigada, Glauco.